Oi gente, eu sou a Malu do Na Prática, um portal que é uma iniciativa da Fundação Estudar e essa é a nossa websérie Melhore a Sua Comunicação, feita em parceria com a revista Exame, em que a gente tem o objetivo de te auxiliar a desenvolver essa habilidade que é tão crucial para qualquer crescimento na carreira. Você por acaso já travou perante um público? Ou então morre de medo de falar com uma plateia? Acredite, você não está sozinho. O medo de falar em público é algo tão comum que muitas vezes é utilizado em estudos psicológicos como um gatilho de estresse. Na verdade, não existe problema nenhum em ter medo, ficar ansioso ou mesmo tremer antes de falar em público. Isso é completamente compreensível, porque o ser humano se preocupa com a sua reputação e falar em público é um risco social que a gente tem. Mas você pode ficar tranquilo, porque é uma habilidade que dá para ser desenvolvida, a gente também consegue diminuir a influência dos nossos sentimentos, como o nervosismo, assim como realizar apresentações fluidas e tranquilas. Nada é mais eficiente do que um treinamento. E com o passar do tempo, você começa a observar o seu desenvolvimento na habilidade e principalmente a aquisição de bons resultados. Assim, o medo acaba influenciando cada vez menos nas suas apresentações. A meditação é uma boa técnica para isso, porque ela desloca o seu foco dos seus pensamentos para a sua respiração. É um exercício que pode ser feito em qualquer lugar e principalmente você consegue facilmente, antes de falar em público, respirar profundamente três ou quatro vezes e assim acalmando, através do oxigênio que você inala. A nossa segunda dica é você não deixar de comer antes da sua apresentação, mesmo que você esteja sem fome. Ficar sem comer pode aumentar a sua adrenalina e dessa forma te prejudicar ainda mais. Além disso, esteja preparado para possíveis eventualidades que aparecem pelo caminho. Se você está com medo de esquecer algum ponto, leve um papelzinho, uma notinha com os principais tópicos que você vai mencionar. Se você está com medo da tecnologia falhar enquanto você fala, esteja preparado para saber a sequência dos slides e principalmente tenha uma carta na manga, como uma pergunta. Por exemplo, agora que a gente tem tempo, eu gostaria de perguntar para vocês o que vocês aprenderam até aqui. Enfim, o importante aqui é pensar em tudo que te preocupa e quais são as possíveis soluções para isso. Se você está muito, mas muito nervoso, às vezes abrir isso, dividir isso com o público, pode ser um ponto positivo. Demonstrar a vulnerabilidade faz com que você ganhe empatia e acaba tirando essa preocupação da sua mente. Isso faz com que até o nervosismo diminua. Importante também é entender que, enquanto você fala, você pode falhar. Você pode gaguejar, esquecer um próximo ponto, se atrapalhar. E tudo bem. Todos os maiores palestrantes já passaram por problemas assim e também sobreviveram. Por fim, mas não menos importante, foque no que realmente importa, ou seja, o conteúdo. No final do dia, não é necessariamente sobre você, mas sim sobre a mensagem que você quer passar. A sua missão, quando você se expõe ao público, é transmitir uma mensagem, é ser um mensageiro. E caso ficar muito nervoso, anote essa frase em um papel ou mesmo na sua mão e se lembre disso. Assim você pode se sentir menos pressionado. E só para lembrar mais uma vez, treine e treine muito. Essa é a primeira e mais básica das nossas dicas, mas ao mesmo tempo ela é a mais fundamental. Este foi o segundo episódio da nossa websérie Melhore a sua comunicação. Não quer perder os próximos? Então não se esqueça de se inscrever no nosso canal e também deixe as suas sugestões aqui nos comentários.